Se quiser botar essa capa aqui na tela, pode ficar... Ah, é? É? Não? Um, dois, três, 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 quatro, quatro... Fala, galera, beleza? Olha só, Samuca Gomes aqui. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso mais novo projeto. Megacast, Megazum Podcast, em parceria com o Nada Mais, Nada Menos, que Alexandre Spartan, aqui da Academia Spartan, nosso parceiro aqui, onde a gente está usando esse estúdio. Fala para nós, Alex. É nós juntos, toda hora, todo momento. Vamos botar esse projeto para andar, né? Vamos trazer a galera toda, hein? Vamos trazer a galera toda. É assim, serão... A gente vai gravar aqui os dois canais, no canal Megazum e também no canal da Spartan. Quando for algo mais direcionado para a área de Academia Saúde, vamos fazer na Spartan, né? Vamos fazer aqui, hein? E quando for algo mais de entretenimento ou qualquer coisa, vamos fazer no Megazum também. Então, quando vocês acessarem os dois canais e verem o mesmo estúdio, é porque é o mesmo estúdio. É o mesmo estúdio mesmo, pai. E assim, olha, a nossa pretensão é de estar fazendo uns três ou quatro mensais, chamando os convidados aqui regionais ou até nacionais, para fazer bombar esse negócio, né, gente? Como é que é o seus planos? Rapaz, tem muita artista na nossa cidade aí, né? A gente tem artista, agora a gente tem um monte de blogueiro aí. Ixi, várias celebridades. E temos alguns atletas aí que dá para a gente chamar, né? Galera do bodybuild, galera da corrida, galera da bicicleta. Dá para a gente bater um papo com muita gente aí. Até do futebol, rapaz. Deixa que quando a gente estiver aí. É, aí é um peixe mais grande, né? O empresário do Maraqui, né? Treina aqui. É, e tá vendo? Ele também. É verdade, cara. Nós estamos falando do Richardson aí, velho. Grande jogador aqui de Nova Inécia. E aí, velho? Cara, hoje vamos falar de tudo. Vamos ver se tem uma meia hora ou uma hora de programa aqui. Vamos falar de tudo, velho. Olha, Alexandre do ramo de academia. E para quem não é do Espírito Santo e está acompanhando nós aqui, nós estamos com 14 dias de lockdown. Até o dia 31 de março, as academias estarão fechadas. E para a gente que é da área de evento, já tem mais de um ano que está fechado, entendeu? E aí nós conseguimos fazer esse projeto aqui, que é o projeto de podcast. E vem mais um lockdown. É uma complicação muito grande essa parte de lockdown, porque a gente vai acompanhando as situações ao decorrer, até a internet facilita a gente, ao decorrer do país todo, a gente vê como é que é a situação. Então tem muita gente que está em situação desesperadora. A gente tem uma facilidade aqui na academia, porque o ponto é próprio da empresa. Então facilita a gente na parte de aluguel. O que não facilita na parte das outras contas. A gente tem uma facilidade em uma coisa, porém as demais contas são a mesma coisa. Energia. Energia, água, impostos, coisas referentes à carteira de trabalho. Então assim, como a gente fica sem gerar renda, a gente também fica prejudicado quando a gente for precisar de um empréstimo no banco. Caramba, hein? Porque se você não está entrando dinheiro, você não tira a nota, como você vai comprovar que a sua empresa é lucrativa, se você está parado. É uma complicação muito grande. E aqueles empréstimos que o governo libera, eles são muito complicados para pegar. Não é tão fácil igual eles falam na televisão, não. É uma zica braba. O primeiro lockdown que teve no início da pandemia, foi quantos meses, você lembra? Rapaz, a gente ficou quase quatro meses fechados, zero, sem nada. Caramba. Você esperava que ia ter mais um? Não. Rapaz, eu aqui... Tanto que a gente já estava dando início a algumas promoções para justamente aumentar o número de alunos. De alunos, né? Voltar, né? A gente começou em janeiro, a gente segurou tudo até dezembro. A gente falou assim, ah, dezembro, até dezembro passou, agora vai. Caramba. Quando deu em janeiro, a gente começou nossas promoções tudo de novo, e aí agora o cara surpreendeu, né? Quem iria imaginar que no ano de 2021, com a vacinação acontecendo nas cidades, iríamos ter que passar por mais um lockdown, pessoas morrendo, 2.800 mortes diárias no Brasil, falta de leitos aqui em São Mateus, em Barra de São Francisco, na região toda aqui, e temos que fechar. Você acha que isso é uma atitude correta? Cara, eu gosto de olhar os dois pontos, né? Eu vejo o lado do pessoal, porque realmente a dor de perder alguém é só de quem perdeu. Então, tem esse lado. Eu acho que quem está na área de saúde, que está mais próximo, vê uma outra realidade, que a gente acaba também não tendo acesso. mas eu acho também que a nossa saúde sempre foi ruim, nunca foi boa, sempre foi tratado como nem segundo plano, um terceiro ou quarto plano. Então, assim, nossa saúde sempre foi ruim e não vai melhorar depois disso. Eu não tenho fé que a política de saúde vai melhorar depois de acabar a pandemia. Eu acho que vai voltar a ser tão ruim quanto era antes. O cara que está precisando de uma cirurgia, às vezes, ali, de córnea, ou uma outra cirurgia bem mais simples, ele vai continuar enrolado. O cara que precisa de um tratamento de câncer, que poderia começar a semana, que teria necessidade de ele começar daqui a um mês, ele vai continuar levando um ano. E eu acho que o Brasil vai aprender muito pouco com a pandemia. É complicado. Porque, assim, a gente põe... Eu acho que a culpa, muito, é de quem meio que fura a quarentena, faz esses rockzinhos e tal, nem tanto do comércio em si. Porque o comércio em si, lá pra você entrar em qualquer loja, você tem que estar respeitando a segurança, né? Tanto pra vir pra academia, tinha várias regras. E eu cheguei a defender que a melhor solução pra você resolver o problema de festas clandestinas, dos bazins, daquela coisa toda, era proibir a venda de bebida alcoólica. É difícil, cara. É complicado. Mas é muito mais fácil você fechar uma fábrica da Ambev do que você fechar um monte de comércio. Quantas fábricas tem? Quantos dinheiros e influências tem? Entendeu? Pois é, o maior problema tá aí. Entendeu? Mas se você for olhar, fábrica, depois que... Ó, fechei a fábrica. Depois que acabou a cerveja, acabou. Aí não vai ter rock, não. Se não importa, se ninguém pode trazer bebida alcoólica pro Estado, acabou, vai acabar. E a Lambic? Entendeu? Você vai pro bar beber água? Você vai fazer festa pra tomar refrigerante? O cara não vai. O Lambic ainda é mais fácil de controlar, porque às vezes o cara, se você for lá e dá a mesma pressão que ele dá no comerciante aqui, ele para. É. Se bem que, por exemplo, quando o comércio tá aberto, as pessoas têm que se deslocar até o comércio. Isso acontece muito no transporte público. Menos gente no transporte público, menos contaminação também. só que aí menos economia, você fica desempregado e não come. Pra você ver, o transporte público foi um outro problema, porque eles reduziram o número de transporte público, aí ficou menos, mas o pessoal tem que andar ainda, o pouco gente de Quintia mantém a circulação normal de ônibus e diminuiu a quantidade de pessoas tendo que pegar o ônibus. Eu acho até que foi um outro serviço que a gente perdeu a oportunidade de melhorar. Principalmente nas cidades maiores. É igual na época que reduziu o horário também, né? Quando você reduz o horário, mais gente tem que estar circulando no comércio. Você só espreme. Você só espreme e quem tem que ir vai ter que ir, só que aí vai ter que ir todo mundo junto no mesmo horário. Vai pegar o mesmo ônibus, vai fazer tudo, porque tem menos ônibus. Podia ter melhorado o serviço e colocado mais. O que você acha que nesse momento, em vez de fechar, o que deveria ter sido feito? Além desse negócio que não vai fazer nunca, que é fechar umas fábricas de serviço. Tem outra coisa. Porque também é um comércio, é emprego, tem gente que trabalha lá também. Não tem jeito. É. Eu acho que fica uma situação complicada, porque mandar fechar é fácil. Ué, fecha aí. Beleza. O que eu vou ganhar para fechar? Fechar. Porque, assim, o cara fechar também para ele é fácil. Mas tá, e a contrapartida? Tida. Quem vai pagar o salário do funcionário? Quem vai pagar a rescisão do funcionário? Porque, por exemplo, o ano passado, que o governo fez aquele sistema que a gente podia, por exemplo, o funcionário podia vir trabalhar meio período, aí eu pagava metade do salário e o governo pagava outra metade. Ou você suspendia o contrato do funcionário e o governo ia pagar. Três meses. Aí depois eu tinha que segurar o funcionário três meses sem poder mandar ele embora. Beleza. Olha o tempo que a academia ficou fechada. Foi uma armadilha aquilo lá. Quem fez se deu mal. Entendeu? Quem fez se deu mal. Ficou preso a um acordo que... E aí? Não pôde voltar. A gente terminou de usar e ainda não podia voltar. Meu Deus. E olha que a gente deu férias coletivas e tudo. Então, quem fez se deu mal. E dessa vez, como veio do Estado, não veio nenhuma opção. Agora não tem nenhuma opção. a gente deu férias coletivas de novo. A gente estava recontratando. Se funcionar que tem um, dois, três meses de carteira assinada, tá de férias. Caramba, mano. Meu Deus. Aí assim, se sair antes não tem... Na hora que precisar sair ou pedir demissão não tem... Não tem nem o que receber também. Meu Deus. Fica devendo ainda. É uma complicação. É difícil. Eles lançaram agora um plano do empréstimo aquele que você falou. Mas é difícil. Difícil. E às vezes os juros muito altos. O que ele empréstimo ali era para o cara manter mesmo e falar assim, toma, paga 2% ao ano, leva 4 anos para pagar. Mas não é. É complicado. E assim, cara, ninguém tem que falar que a gente é santo, que a gente não é culpado, porque a gente já fez as reuniõezinhas fora, um ano sem ter nada e a gente acaba se reunindo com os amigos. Ninguém aguenta não. O ser humano evoluiu tanto porque ele foi feito para viver em comunidade. É verdade. A gente é igual formiga. a gente é feito para viver junto. Ninguém vive sozinho. Não tem isso. O cara pode falar o que você quiser lá. Vai morrer mais gente, eu acho até. Mas o cara não vai conseguir se manter. Segura agora. Quando puder, ele vai juntar todo mundo de novo. De novo. Junto com os amigos mais próximos. A gente até compartilhou no grupo um baile da terceira idade, 200 idosos em São Paulo. Todo mundo preso. Todo mundo. E é o grupo principal, mas o cara não aguenta. Porque você pensa, às vezes você tem um idoso que tem a família próxima, mas tem um que não tem não. O cara precisa daquilo lá. E não é porque o cara está velho que ele para de namorar. só se não tiver métodos químicos vai poder ajudar. Então assim, a idade não influencia. O cara, é o que a gente está falando, ninguém consegue ficar vivendo sozinho. As pessoas precisam das coisas. Precisa estar junto de outras pessoas. É natural do ser humano isso aí. Rapaz, você acha que essa pandemia você acha que dura até o ano que vem, né? Cara, vai esticar. Porque assim, até vacinar todo mundo. Até vacinar todo mundo. Até vacinar o grupo de risco. Aí você vê Vila Velha perder 500 vacinas. Pô, velho, é sacanagem. É sacanagem. Porque todo mundo sofrendo, passando seus apertos e tudo mais. Porque, ah, fica em casa. É, ficar em casa sem dinheiro é difícil, né, mano? Não é, sem comida. É porque a gente tem que olhar a situação de todo mundo. Não é todo mundo que tem um caixa para segurar. Não é todo mundo. Vamos falar, 150 reais de auxílio emergencial. Você faz o quê com 150 reais com o preço das coisas, cara? Seu gasolina é 6 reais? Outro ponto, gasolina 6 reais, meu amigo. O bom é que para vir treinar, o cara já vem fazendo aquecimento. Melhor vir a pé. Melhor vir a pé, porque está osso. o setor de entretenimento tem mais de um ano parado. Quem tem som para alugar não está alugando. É o pior setor. Eu acho que sofreu. O pessoal que trabalhava de garçom, o pessoal que trabalhava em festas, formaturas, casamento. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Alguns fotógrafos só fazem até fotos de casal, essas paradas aí. Aí vai, aí vai, filmagem alguma coisa assim. Faz um negócio mais restrito e tal, mas o evento em si é um trem que foi embora, pensa em uma formatura que chegava a dar aí 500 pessoas, cara. Todo final de semana tinha uma. faculdade daqui, entendeu? Uma festa, 500 pessoas, sai em média 1.500 reais por aluno, uma festa que nem é maior, 1.500 reais por aluno. Pensa a quantidade de gente que trabalha. Nossa. Eu já fui numa formatura que tinha 6 mil convidados na Universidade de Viçosa. O quê? 6 mil convidados. Você tinha comida de tudo quanto é país se você pensar. Meu Deus. Mó loucura do mundo. Banda nacional tocando, aquela coisa e tudo. Você pensa. Ou seja, só o ano passado já não teve. E provavelmente esse ano também não vai ter. Por exemplo, quem tem banda grande, artista grande, eles conseguem manter alguma coisa, funcionários e tal. Até quando eu não sei, mas por quem não é... Eu também não acredito muito não, sabe por quê? Geralmente essas bandas grandes contratam muita gente terceirizada. Alguns pagam. São poucos que pagam carteira assinada. Tem aquela banda principal, mas tem aquela galera terceirizada. que você não recebe o show só pelo show. Você tem a montagem do palco, estrutura de camarim, é hotel, é não sei o quê, é segurança, é muita gente trabalhando no evento, cara. Aquele pessoal de guriri lá está morto. Tipo assim, talvez não o dono da arena, porque ele tem um dinheiro seguro, mas o cara que trabalhava para ele, está lascado. não tem nem o que fazer. Não tem, não tem, o governo não coloca, vou te ajudar com isso, não tem. Meu Deus, a gente não sabe onde que a gente vai parar, o Covid já está chatão já e a gente não tem nem noção de quando isso vai acabar. A gente espera que o mais rápido possível a gente possa estar voltando à normalidade, a gente também nem sabe como é que vai ser essa normalidade. Não sabe não, ainda mais com essas novas variáveis do Covid, eu achava que era, eu acho que até hoje é mais fácil todo mundo pegar do que o Brasil vacinar todo mundo. É verdade, eu não tinha pensado nisso, é mais fácil a gente criar uma imunidade todo mundo pegando do que o Brasil vacinando, porque se vacinar é difícil mesmo. Engraçado que tem, acho que a Islândia hoje não tem, acho que nenhuma morte mais por dia e acho que nenhum infectado na Islândia. É, mas às vezes você vai olhar aí um país desse tamanho. É uma ilha lá, imagina uma ilha de 400 mil pessoas lá nessa ilha. Mas todo mundo que entra testado, se você for testado positivo, você fica 15 dias, independente do tempo que você for ficar, você fica 15 dias lá bancado pelo governo. É igual eu entrar para os Estados Unidos hoje, você tem que ficar 15 dias no México. Ué, é? É, tem umas regras malucas lá. Ué, é sério mesmo? É, ué, um dos atletas bodybuilding Brasil, referência, é o Rafael Brandão. Ele e a esposa dele estavam indo para os Estados Unidos para treinar na academia do Felix Lee, o A Dragon's Lair. Academia gigantesca mesmo, top, só o melhor equipamento dos Estados Unidos, né? Sim. É, então ele teve que passar uma temporada no México, 15 dias. Mas quem banca isso? Rapaz, eu acho que quem bancou foi eles mesmo, quem tem que bancar é eles mesmo, tem que ficar no México por 15 dias para depois conseguir entrar nos Estados Unidos. Mas, que lógico, o México pode contaminar eles, não? Cara, eu não sei como funciona direito, eu sei que para aí tem que ficar. A gente teve uma aluna aqui da academia que foi para os Estados Unidos, ela teve que ficar 15 dias no México. O que é isso, cara? Sem sair ou isolado? Não, ela saia lá, mas tem que ficar 15 dias no México, não entendo a regra. Mas tem Covid também? Tem que ficar 15 dias no México. Eu só gostei porque todo mundo que eu vi que foi ficou em Cancun, né, cara, uns hotéis. Eu queria ficar 15 dias no México. Aí vai, né? Eu fiquei 15 dias no México. Dá vontade de ficar 15 dias no México, tá? Rapaz. Porque é um lugarzinho bonito, viu? Cancun é outro nível, cara. Você está doido, Cancun. E aí, velho? 14 dias, você acha que vai ser só 14 dias? Eu, eu... O coração diz que sim, mas a cabeça já fala. Você diz que não. Se prepara, mano. Vai ter mais 14. Se prepara. Mas eu acho muito complicado, cara. Ele dá mais 14 dias porque dessa vez o pessoal já está mais a risco, entendeu? Acho que isso é difícil, né, velho? Eu acho que é uma decisão complicada até para ele. Porque, assim, o pessoal ficando mais a risco, cara. Rapaz, aí o pessoal vai começar a infligir a lei e tal. E aí? Como é que você vai brigar com o senhorzinho da venda lá? Entendeu? Você vai ficar brigando com algumas pessoas que aí realmente é muito difícil. Vai acabar com tudo, né? Economia acaba. Aí você vai lutar. O Covid acaba e a economia todo mundo está lascado. Não vai conseguir mais nada na vida. Virar uma Argentina seria uma solução? Uma Venezuela da vida? Não vai ser uma solução também. É foda. Muito foda. A gente sabe que são os países que já estão meio lascados já. E aí? É complicado. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. TechPix. Essa cama mais vendida do Brasil. Brincadeira. Vamos falar da fome que eu estou. Cadê o Meirelles? Rapaz, pedimos uma pizza na Meirelles Pizzaria. Já, já está chegando. Está chegando? Está no tempo ainda? Deixa eu ver se está no tempo aqui ainda. Vamos lá. Vai ver que eles vieram aqui e não acham ninguém na porta. Ok, agora o pessoal está pedindo só para o aplicativo agora. Qual o aplicativo? Não posso falar? Pode falar? Não, porque nós temos um novo aplicativo na cidade. Qual? Achados App. Você vai baixar. Você tem Nova Venecia na palma da sua mão. É isso mesmo, rapaz. Vamos embora. Você que pensa instalar um aplicativo só de delivery? Você tem que instalar um aplicativo só de compras? Você tem que instalar um aplicativo só de divulgação? Você tem que instalar um aplicativo para saber o horário da farmácia, horário do ônibus? Não. Agora isso não existe mais. Com Achados App você tem tudo isso na palma da sua mão. E em breve também você vai poder fazer pagamentos e receber pagamentos no Achados App. Então vá lá na Play Store, procura lá Achados App que você vai ter todos os empreendimentos de Nova Venecia. E você que não está lá no Achados App cadastre-se cadastre-se e tenha a sua loja, a sua empresa no Achados em breve. Rapaz, o negócio é alto para funcionar. O negócio é foda para caramba. Gostei de ver. Vou fazer uma parceria aqui na academia também. Está vendo? Com Achados. Olha. Com achar só eu. Está no iOS ou outro? Mês que vem agora. Mês que vem, em abril, vai ter achados app no iOS, que fala, ou iOS. iOS, né? Em brasileiro é um negócio, moço. Passa vergonha, iOS e acabou. E daqui a pouco tem pizza da Meirelles Pizzaria. Academia Esparta, como é que está o... Quem quer malhar antes do negócio? Como é que era? A gente começou com as promoções, aí aqueles planos de três meses, seis meses e um ano que era o normal que a gente já estava fazendo. Mas a gente aproveitou muito a pandemia ainda, cara, porque a gente reformou a academia, acabamos de pintar, acabamos de botar piso de borracha em tudo, compramos equipamento, né? Que eu peguei aquele dinheiro do primeiro pacote lá, começa a vencer agora em julho. É outra armadilha. É mesmo? Eu peguei o dinheiro e começo a vencer agora em julho e já estão fechados de novo, é complicado. Mas assim, a gente comprou muito equipamento, tem muita coisa para chegar, mandamos remanufaturar as esteiras, né? O pessoal que acha que às vezes a esteira é barata, está caro para caramba, ficou mais barato mandar reformar todas elas e assim, mas a gente investiu muito em tecnologia. Caramba. É, porque sai muito equipamento novo para a academia. Se a gente não pegar para acompanhar, quando for para fazer, fica muito caro. E assim, a gente acabou aproveitando. Como a gente estava com dinheiro do financiamento e assim, muita empresa fez muita promoção no final do ano, principalmente naquela Black Friday. Sim. Fez, então a gente aproveitou para estar adquirindo algumas peças. A gente só está pensando onde a gente vai colocar, né? Porque a academia está lotada de equipamento. É verdade, e agora? A academia está lotada de equipamento. Tem que fazer o segundo andar, hein? Hoje, nós somos aqui, eu acredito ser a academia mais equipada do norte do estado. É mesmo, cara? Número de equipamento e variedade de equipamento. Mas esse parâmetro você tem, que você visita ou o pessoal fala? A gente gosta de, quando eu viajo, eu gosto de dar uma passadinha na academia dos caras, até para fazer amizade. Às vezes ele tem um aparelho que quer desfazer, eu tenho um que eu quero desfazer. Faz uma troca. Então, às vezes você consegue trocar ideia. Às vezes tem um, igual Anilha, Alteres, o frete é muito caro, você junta com outros para comprar e racha o frete. Pô, filé, hein, cara? Tem que ter, eu acho até que tinha que ter mais parceria entre os proprietários de academia. Aqui dentro do Nova Inésia, você visita a frete? Aqui dentro, mas aqui é um pouco complicado. Algumas pessoas são muito fechadas ainda. É mesmo, cara? Já tive muita amizade com uns igual o Gilmar, mas infelizmente o Gilmar fechou a academia, né? Preferiu montar um estúdio, mas ótima pessoa para se mexer. O Leandro tinha academia, hoje ele trabalha com a gente. Mas tem gente que é um pouco mais arisco, mais complicado. Hoje eu converso muito com os meninos da Apolo. Até a pandemia fez a gente se aproximar, a gente troca uma ideia legal. Pô, e a academia do Otá da Poncho ali da passarela ali, hein? É, aquele meu amigo lá. Rapaz, eu particularmente não tenho contato com ele. Mas já fui lá depois? Não, eu fui quando era do antigo proprietário. O primeiro proprietário eu já fui. A gente conversou uma vez e tal, mas ficou só nisso mesmo. Você já parou para tentar, pensando, agora está meio complicado, mas você já pensou assim, vou fazer uma franquia e vou botar um Espartam em Pinheiros ou São Mateus? Sonhar é de graça, moço, ainda, por enquanto. Você pensa, você tem essa, você tem na cabeça ainda? Tenho. Aqui mesmo, em Bruna Nova Veneza, eu tenho ideias de ter, investir em outras áreas, saúde, treino, porém outras áreas. Tipo o que? Tipo o Pilates, a gente já olhou, funcional, próprio crossfit, que a gente não tem crossfit aqui, já conversei com algumas pessoas para ver o que a gente conseguiria fazer. E aquele formato de agendamento? Horrível. É mesmo? Você acha péssimo assim? É horrível. De você ir na hora que você quiser lá? Não, o bom é você treinar. Cara, a academia, o legal dela mesmo é oferecer muita coisa na hora que você quer, na hora que você pode. O agendamento fica muito legal para o estúdio, porque ele já trabalha com agendamento. É igual hoje, o restaurante já trabalhava muito com delivery, igual o pessoal que trabalhava em casa, para eles trabalhar hoje não mudou muita coisa. É fácil. Mas para a academia é muito difícil pegar um formato mais fechado assim. Caramba. O legal da academia, cara, é justamente você ter um monte de gente. Porque o pessoal não vem para a academia só para treinar. Vem bater papo. Vem para sair de casa, ver os outros. Descressar. Acho que chegou, hein? Chegou. Eu vi a buzina. Vi a buzina da pizzaria do Meirelli chegando. Entendeu? Então assim, a maioria do pessoal vai para a academia para dar uma desligada também. não vem só treinar físico, bração, bumbum na nuca. Não é só isso. O pessoal tem aquela... Você sente energia do povo. E assim, quer queira, quer não, daqui mesmo na academia já saiu muita amizade nova. Saiu ter namorado, casal. É, você agora está namorando, né? É, estamos enrolados aí. Começou na academia. Começou na academia. Agora é namorado de graça. Olha que bacana. Ou não, o Seco, meu Deus. Ela apaga o plano. Deveria, deveria. Deveria, né? Deveria. Mas ela é atleta, né, cara? Então a gente... Patrocina ela também. Antes mesmo a gente já patrocinava, né? A gente tem o costume já de dar um apoio legal para os atletas daqui da cidade, que vieram para essa linha do fisicoturismo. A gente tinha um plano também para o pessoal da bicicleta, né? Já teve equipe, né? Hoje é Calanga Bike, mas antigamente era Bike Leite. Então eu e o Claudio Vani, a gente tinha uma parceria muito boa. Hoje com o Mário a gente continua ainda. Sim, cara. Assim, vocês apoiam bastante atletas nacionais, né? Atletas que viajam para fora e tudo e tal. Como é que funciona esse apoio? Mas é todo o Estado. É apoio estrutural, né? A maioria dos apoios é com treino e academia em si mesmo. Suplementação também, não? Não. Suplementação, porque assim, a gente trabalha com a loja como se fosse algo separado. Ah, é outra coisa. Então, como os caras são atletas, às vezes a suplementação eles conseguem um patrocínio melhor, às vezes até direto da fábrica, né? Que é o caso, por exemplo, do Eduardo Corona. Ele já tem um patrocínio de suplemento direto da fábrica dele. Filé, hein, cara? Esses atletas que fazem aqui, eles levam o nome da academia para fora e isso traz bastante retorno para você. Não, é muito bom, cara, porque eu acho assim, até porque a gente tem que valorizar o esporte. E a gente tem que valorizar o atleta local. É. Para que eu vou patrocinar um atleta, às vezes muito bom, mas ele é lá de São Mateus. Minha academia é aqui, eu preciso do cara aqui, o cara que se desenvolve, desenrola aqui. Aqui, chegou a pizza, vamos entrar aqui. Opa! Chegou duas aqui, uma vamos deixar para a equipe, outra vamos ficar aqui com nós. Eita, qual é a mais gostosa? Ah, tem uma aqui, chegaram aqui, Meirelles Pizzaria, está aqui para vocês. Onde? Opa! O motoboy quer fazer o motoboy. Curiosidade. Puta que pariu, a gente conhece, tem um motoboy, um tal de Lucas, cara, ele é atleta aqui também. Essa daqui é uma calabresa, dá para ver aqui, Dá para ver, Ricardo? Aí, calabresa do Meirelles. Você vai deixar cair, viu? Essa é a minha favorita. E a outra é o quê? Adoro linguiça, né, viado? Já sabia! E essa é uma moda da casa, qual que eu vou comer aqui? Vou comer de calabresa, né? Ou você quer uma moda? Você, você que manda. Essa é a moda da casa do Meirelles Pizzaria, tamo junto, Meirelles. Muito obrigado aqui pelo apoio de sempre. Meirelles, localizado lá na rua 24 horas, trabalhando via delivery. Entra no Instagram aí, arroba Meirelles Underline Pizza e peça várias pizzas na promoção lá. São mais de 10 sabores na promoção e mais de 30 sabores que você pode escolher aí. Só pedir o cardápio e entrar em contato aqui. A galera de Nova Venecia que quer comer a melhor pizza da cidade é lá no Meirelles Pizzar. Deixa eu acompanhar a equipe. Vamos comendo aqui. Não tem copo, cara. Não come pizza todo dia, não. Pelo amor de Deus, dá trabalho na academia depois. Olha, Alexandre, você depende da galera das pizzarias, Alexandre. Porque se eles não comem, não engordam, você não tem cliente, cara. Tem isso também. Tem isso também. Se ninguém morre, a funerada também não vive. Mas aqui, eu vou te contar um negócio muito interessante, cara. O cliente da academia, ele é um cara bom. Os caras são bons. Mas, bicho, o que tem de cliente complicado? É complicado. Eu vou falar logo. Tem de cliente mentiroso, bicho. Por quê? Rapaz, você monta o treino, o nutricionista monta a dieta, você faz tudo para o cara. Aí ele chega, vai na avaliação, pô, não estou tendo resultado. Rapaz, mas você está fazendo? Porque treinar, eu vou falar logo a verdade para você, treinar é muito fácil, cara. Treinar é a coisa mais fácil do mundo. Se o cara tiver que correr duas horas, malhar uma hora e meia, ele faz. Difícil é aqui, ó. É a dieta. Dieta, cara. E aí, o que acontece? O cliente vacila, porque às vezes a dieta do cara é restritiva. Não pode comer sal, tem que cortar não sei o quê. E aí, você acha que ele conta que ele fez errado? Não conta. Ele não conta de jeito nenhum. Aí não é jeito. Não tem jeito. Cara, o cara não fala que fez coisa errada de jeito nenhum e você fica, puta que pariu, como é que esse cara não está emagrecendo, rapaz. Como é que esse cara não emagrece? É impossível. Peraí, produção. Acho que tem uma câmera aí. Tem que ligar e desligar aqui. Só ligar e desligar. Aí. Foi. Beleza. Rapaz, como que não emagrece, cara? Depois, ó. Próximo podcast, que não fazia com o Leandro. Peraí, eu vou pegar um negócio na internet, hein? Tem copo aí? Tem. Tem copo, tem talher, tem tudo, gente. Aí. Não, talher não. Aqui é mamumego, cara. Ai, ai, ai. Aí, pega aqui, ó. Tem copo aqui, ó. Tira só um negócio aqui de dentro, aqui, ó. Que negócio de dentro, pô? Aí, pega. Não, mas pega o copo lá, pô. Tá sujo, tá limpo? Tá limpo. Nunca foi usado. Então, não vamos usar. Você está de nojinho. Você já fez coisa... Você já fez coisa muito pior, Samuel. Vamos tomar no copo da Espartum para poder fazer propaganda. Você já fez coisa muito pior. Não, não, não. Esse aqui é fabricado em Vitória, cara. O pessoal da empresa é muito bom, até. Gente, Espartam também tem loja de roupas, artigos para você malhar. E também tem suplementos que você pode estar utilizando aqui, né? Já que nós vamos estar na pizza aqui, a Alexandre não vai comer suplemento. Cara, eu estou vendo que a galera que não está malhando, que a academia está fechada. Já que eu não estou malhando mesmo, vou falhar a dieta. Tem uns que são restritivos mesmo, correr na rua e tal. Tem gente que quer... Se bem que até para correr na rua está quase proibido, né? Utilização de praças públicas, de quadras. Tá. Mas a galera está indo. Quem não vai na praça, arruma um asfalto, vai em outro lugar aí. Mas, porque assim, cara, treinar, treinar é um hábito. O cara leva em média e três meses depois que a gente vai treinando é difícil ele parar, né? A gente já tentou isso com você, né? Mas você é um vacilão, faltava pra caramba. Então a gente não conseguiu bater essa meta. Tá bem demais. É. Então assim, treinar é hábito. O ideal é o cara ir todo dia, fazer todo dia. Porque... E quem faz, cara, depois ele sente falta. Porque você sente o corpo mais ativo, mais leve, mais ágil. e o cara sente falta depois, não tem jeito não. Cara, toda vez que eu malhei, que eu emagreci, malhou com o meu, malhou com o meu. Malhou com o meu. Eu consegui atingir uma meta muito boa. Por exemplo, ah, perdi 40 dias, seis quilos. Aí parava de malhar, bicho, eu ganhava aquilo numa velocidade, uma semana. Por que isso acontece? Um dos problemas, cara, eu até falo pro pessoal assim, tempo atrás, antes da pandemia, você vinha muito com esse negócio de projeto 21 dias, projeto não sei o que. Eu acho muito interessante. Não acho tão interessante o cara às vezes encher a barriga de shake e achar que aquilo ali tá bom. Mas é interessante pro cara começar. Vigirante, gente. Vigirante. Não vou falar. Ele dá um play, entendeu? Começar a fazer na atividade física, se ele acha interessante, beleza, mas não dá pra viver de projeto, desafio, essas coisas, né? Terminou, você tem que procurar uma continuidade. Você deu o play. E aí o que acontece? O cara emagrece rápido, tomando shake, perde muita água, na verdade, e não ganha massa muscular. E aí acontece muito que a gente fala de rebote, cara. Como assim? Você faz uma dieta muito restritiva, você emagrece, só que quando acaba, ou você dá uma compulsão alimentar maluca, você dano a comer, ou simplesmente a dieta acaba e você não consegue dar continuidade, e aí o seu corpo absorve tudo em dobro. Não é pra falar. É o que a gente chama de rebote. O atleta, mesmo fisiculturista, sofre muito com rebote, cara, porque na época de competição ele faz uma dieta muito restritiva, segura, e tem gente que sofre de compulsão alimentar a posse. Mas o complicado é o seguinte, eu, por exemplo, galera, eu todo ano, fora a pandemia, eu interpreto Jesus na parceria de Cristo, então eu sempre tenho que emagrecer, porque Jesus é magrinho e tal, a cena que o Jesus é crucificado, ele está mostrando as costelas do lado, então tem que emagrecer bastante, pra poder fazer. Geralmente, geralmente, o que acontece? Olha pra você ter uma ideia, tem o Réveillon, aí depois do Réveillon tem o Carnaval, tem o Carnaval, aí 40 dias depois é a Paixão de Cristo, aí tipo assim, como é que você vai no Carnaval e não come nada? O que acontece? Eu tenho 40 dias pra emagrecer 7, 8 quilos, e aí, meu amigo, podia não ter ganhado 7, 8 quilos, se treinasse certinho, seguisse aquele projeto que a gente fez com você, que a gente nem jogou na televisão, que você falhou tudo, política, foi política. Cara, aí beleza, eu consigo, eu vou lá. Chegou no sexta-feira santa, a última semana pra poder fazer Jesus, eu só tô comendo, só bebo água, água de coco, frango, alface, tomate. A única coisa que eu como durante a semana. E ovo, na verdade. E aí você sofre com um rebote depois que você pode comer. Aí, tipo assim, aí acabou a paixão de Cristo, eu volto a comer alguma coisa, ganho tudo de uma vez só. Mas aí eu vou chegar no ponto agora que eu quero chegar. Tem gente que faz dieta restritiva, que, ah, eu vou parar de comer, isso, carboidrato, isso o que, pra poder chegar no objetivo que ele chegou. Aí chegou no objetivo que ele chegou, aí tipo assim, ele vai ter que ficar a vida inteira sem comer isso? Não. Sem comer normal? Sem ter uma vida normal? só faz musculação. Na verdade, não tem atividade, eu não acho nenhuma outra atividade melhor do que musculação. Melhor, mais segura, mais correta, porque o legal da musculação é que ela é individualizada pra cada um. Se você quer virar um bodybuilder, a gente vai conseguir fazer. Se você quiser só manter um corpo atlético, a gente consegue fazer. Na verdade, e o caminho pra todos é quase igual. Só muda alguns degrais aí nessa escada. Mas, quem faz musculação segura melhor esse ribote, cara. Porque o metabolismo, quanto mais massa magra, mais alta o metabolismo basal. Então, isso aí melhora muito. Eu recomendo musculação pra qualquer um. Mas é o seguinte, o cara tá naquele ritmo de academia, malhando todo dia, certinho duro, pesado, naquela dieta pesada. Aí, beleza, chegou no ritmo que ele quer. No negócio, no corpo que ele quer. ele vai começar a comer algumas coisinhas. É, você escapar uma vez ou outra é uma coisa. Você escapar todo dia é outra situação. Até aí tudo bem. Aí você parou de... Começa a comer algumas coisinhas. Aí você tem aquele ritmo frenete academia. Pô, já cheguei no meu negócio, quero manter. Aí você diminui o ritmo de academia. Aí pra você dosar isso aí fica difícil. Fica nada. E outra coisa, quem pega o ritmo dificilmente depois quer diminuir. A pessoa se apaixona pelo processo. Você acha que o gordinho quando ele vê o braço crescendo e a barriga traçando ele fica menos animado? Ele fica doido, rapaz. A gente tem um aluno aqui mesmo, ele era meio triste, desanimado e ele vinha numa dieta só que sem treinar. Quando ele começou a treinar, a estratégia que o professor adotou foi ganhar massa magra, doido. Quando o braço dele começou a engrossar, ele ficou doido. O cara se sentiu forte, cara, se sentiu bem é outra coisa. É outro ânimo. É igual quando você vê a menina magrinha ganhando alguns centímetros de perna ou mesmo a gordinha diminuindo ali aquela circunferência abdominal. Todo mundo fica animado. Mas aí que tá. O ruim, às vezes, é o quê? quem quer pegar essa vida, esse lifestyle da academia tem que lembrar. Você precisa de amigos que acompanham esse lifestyle. É, esse que tá. Porque, às vezes, você quer entrar, você já tem um problema de saúde, você tem que entrar, você é obrigado, às vezes, a entrar. E aí você tem um monte de amigo que é da zoeira. E aí te complica. Porque uma hora você vai ter que escolher. Ou eles vão te acompanhar e te ajudar. porque, eu falo pra você, eu fui um cara relaxado muito tempo. Eu fiz alguns amigos na academia que, cara, eles me trouxeram de volta. Tipo assim, você tem que fazer as amigas na academia. Me trouxe pra luz, entendeu? Me trouxe pra luz. Hoje a gente disputa no supino. Disputa num crossover. Ficou gostoso treinar, entendeu? Eu voltei a gostar de treinar. Eu tava desanimado. E, assim, você tem que procurar amigos que vão te acompanhar na estrada. Não que vão tirar dela. Mas foda, você é dono de academia. Tá desanimado, porra? Eu como uma pizza hoje. Tranquilo, cara. Como uma pizza tranquila hoje. Sou um cara de 105 quilos. Entendeu? E como uma pizza tranquila. Tem que diminuir ainda o peso? Tenho. Mas hoje eu tenho muito mais motivação pra treinar do que eu tinha três anos atrás. Olha, você é dono da academia e não tinha motivação. Porque você tá ganhando dinheiro com isso aqui, porra. Tipo assim, você desanimava ainda? Mesmo tendo os parceiros pra malhar? Então, você acha que uma das receitas pro cara chegar no seu objetivo seria ter pessoas que acompanhem? Isso aí. Quando você começa a cercar de gente que também tá treinando, você fica mais empolgado. Vou te falar, hoje, quando eu entro no YouTube pra assistir vídeo, a maioria é voltada com musculação. É mesmo. nem que seja as novelinhas voltadas com musculação igual alguns canais fazem, mas 90% do conteúdo que eu assisto hoje é voltado à musculação. Pra você ver, eu assisto mais sobre musculação do que sobre Flamengo, que eu adoro. E o X-Video aí, não vê não? Aí não é YouTube, né, animal? Rapaz, acredita que eu vejo muito filme que não tem no cinema ou que não tem na Netflix por lá, por site. O YouTube hoje é outro negócio. Não, é o X-Video mesmo. Tô doido pra ver Snyder Cut. O que que é isso? Puta que pariu, Samuel, você é um cara do YouTube. Snyder Cut? Vou te dar um expor. Não é Liga da Justiça, não? Vou te dar um expor aqui. Não é Liga da Justiça, não? Liga da Justiça, Snyder Cut. Não sabia, não? O que era isso, não? Porque é uma regravação do primeiro filme, do filme da Liga da Justiça. Fez aqui Liga da Justiça horrível. Tô ligado. E agora é o Snyder Cut. de quatro horas de duração. Cara, eu vi gente falando... Tá 50 reais assistindo o YouTube, tô esperando baixar. Não, o Ricardo sempre tem esses filmes baixados aí. Ó, vem lá. Ricardo, já baixou Liga da Justiça. E não, vamos assistir daqui a pouco. Vamos falar Liga da Justiça. Quem que é o filme? O primeiro deu ruim, agora deu bom? Como é que é? Rapaz, o que acontece é que eu gosto muito daquele canal Ei Nerd, né? E assim, ele fez uns comparativos que é muito grande, cara. Nossa, é muita diferença. O cara lá fez um Liga da Justiça estilo Disney. Vamos colocar assim, bonitinho. E aí o Snyder veio e fez um negócio bem dark, velho. Bem ruim mesmo. Bem escuro. Bem, bem escuro. Quem era ruim ficou muito mais ruim. Entendeu? Os efeitos especiais dele são o melhor. O Lobo da Step, por exemplo, do Snyder Cut, você olha, você vê pra ele, você vê o cara mal. Entendeu? Enquanto o outro, o cara vê um carinha lá. Entendeu? Então tem muita diferença, cara. Que o... O cara fez 300, né? 300 já é um filme foda. Só pra você ter ideia. E o Snyder Cut é estilo 300. É um filme mais escuro. Ele valoriza mais câmera lenta, efeitos especiais. Coisa que não aconteceu no primeiro filme. Mas o... E ele deu mais espaço pros personagens. Ou seja, ele mostrou melhor a origem dos personagens, porque são quatro horas de filme, é hora pra caralho, bicho. Será que compensa igual o Vingadores, cara? Porque parece que o diretor que fez o primeiro filme do Liga da Justiça ele foi contratado porque ele fez dois filmes dos Vingadores. Aí eu já não sei. Não, isso eu fiquei sabendo que foi o diretor lá, Joey não sei o que, uma coisa assim. Aí ele fez dois filmes dos Vingadores, aí pela experiência chamaram ele e a galera não gostou. fez até protesto. Os fãs do... Não deu bom não, não teve jeito não. O primeiro, o filme da Liga da Justiça realmente ele é muito fraquinho. Ficou muito amadosinho. Eu vi algumas críticas da internet que o pessoal também falou que é muito melhor esse aqui, mas não é aquela coisa também. Nossa, que filme maravilhoso. Ah, moço, quatro... O cara colocou duas horas e pouco a mais de filme se não for muito melhor, é difícil, hein? É complicado, fica complicado. Não, muito melhor que o primeiro, mas eu falo assim, será que é tão bom assim pro cara falar nossa, que sucesso do caralho? Vou ver, agora que eu sei quem tem. Já que nós estamos nessa onda de filme, Godzilla vs. King Kong, como é que foi? Kong toda a vida, vai ganhar. É? E falar nisso, você não tem já não? Não estreou, né? Não estreou ainda? Tem? Tá ali. Não estreou não, que não é que estreia? Não, estreia eu acho que é esse mês também. É mesmo aonde, cara? plataforma digital ou no cinema? Cara, agora vai saber, né? Porque eu acho que tava tudo indicado que ia ser no cinema, mas agora... Lascou. É, lascou. Nós estamos querendo ver a briga, meu irmão. Será que um lagartão contra um gorilhinha? Sabe o que é interessante do negócio? Eles fizeram um trailer americano... Eu tava falando de academia, agora eu tô falando de filme. Mas vamos voltar lá, vamos voltar lá na academia ainda. Não, daqui a pouco vamos encerrar pra não chamar Leandrão. Então, é, porque... E é interessante, eles fizeram dois trailers, né? Um pro nosso aqui, né? Do nosso lado, Brasil, América e tal, o King Kong metendo o pau no Godzilla. E já naquele lado lá da Ásia, Japão e tudo, é o Godzilla metendo o pau no King Kong. Porque lá, no Japão, aqueles caras lá, eles já adoram o Godzilla. Entendeu? Aí lá é o Godzilla batendo e o trailer pra cá foi o King Kong, que o pessoal do lado de cá, do planeta, já curte mais o King Kong. Pô, eu não sei se eu gosto mais do King Kong ou se eu gosto mais do Godzilla. Eu gosto de ver a pancadaria. É, porque o Godzilla... Apesar que eu falei Team Godzilla, toda vez que Godzilla tá grande, shapeado. Jogando raio. Acho que ele veio treinar na academia. Raio não jogou não, tá doido? Godzilla sim, pô. Não, Godzilla eu jogo, King Kong não, pô. Ah, King Kong não, é verdade, é verdade. King Kong tá shapeado, acho que ele pegou uns ferros em alguma... É, né? Na ilha da caveira lá e fez um treino, porque o bicho tá grande, viu? Não tem nada a ver com aquele ciúme antigo do King Kong, não. Macaco gordo, aquelas estranhas... Não, o bicho tá... Tem que estar com um trapézio monstro. Sem falar... Uma cebola alta. Sem falar que ele trata bem as mulheres, né, pô? É, é. A Godzilla não. É a Godzilla, é. Pode falar, pode falar. Então vou dar uma spoiler pra vocês. Fala. se juntar com o Cajuru que vai aparecer. Cajuru? É Cajua, velho. Caju! Cajua! Cajua! É porque Caju... Caju é daquele filme, você lembra? É a do... Círculo de Fogo. Círculo de Fogo, verdade. Tem uma história que eles vão participar do Monstro Verso, que agora tudo é Monstro Verso. Multiverso. DC Universe, Marvel, não sei o quê, e diz que existe o pessoal do Círculo de Fogo que vai evoluir com o Godzilla pro Monstro Verso e como se eles fossem os últimos filmes. Minha nó, rapaz. Que doideira. Tipo assim, os caras vão começar a construir os robôzão lá, os Megazord. Minha nó. É a vida, né, velho? Ó, Alexandre, que olha agora, mais de uma hora de podcast. Próximo convidado da semana que vem é ele, Leandrão. Fala um pouquinho do nosso convidado. Rapaz, Leandrão é uma lenda, a lenda das academias aqui de Nova Veneza. Ele sabe de tudo, todas as histórias. cultura física, tinha história, mimão, até. Caraca. Foi onde eu comecei a treinar. É mesmo? Meu primeiro professor. Ó, rapaz, estudou tudo. Novinho, estudava lá na época, era COPEV, que virou evolução. Estudava lá ainda, eu fui um dos primeiros da escola a começar a treinar, assim que eu me lembro. Depois veio a galera toda. Que filé, rapaz. Ela é magrinha, feia pra caralho, não melhorou muito. Pegava ninguém? Pegava, nem doença eu pegava. Mão cheia de calo? Gascado. Nunca tinha comido um negócio? Não tinha internet, não tinha internet na época não, moço, porque a internet na época... Era revistinha da Playboy? Não tinha também, como é que você comprava, moço? Você mora aqui, dá um banquinho ali, caralho. Era caro, moço, mamãe não dava dinheiro pra nós, não, mamãe era ruim, não dava dinheiro pra nós pra comprar nada. É outra, quando eu não sou mãe, desculpa. Ana Rosa. Ana Rosa, queremos você aqui, viu, pra contar suas histórias, tamo junto. A gente conta, então, aí, cara, naquela época lá, magrelo, feio, cabeção, só dente, começava a treinar, porque feio de mar, bicho, era ruim o treino. Aí Leandrão foi meu primeiro professor. Caraca. Começamos a treinar, treinava lá, puxava. Tomei minhas primeiras albumina, peidava fedendo, bicho, nossa senhora. As bombinhas, né? Não, na época, também não tinha muito, não tinha muito acesso a essas coisas, não, porque eu era muito novo. Eu acho que eu tinha uns 16 anos quando eu comecei a treinar lá. Rapaz, o cara falou assim, toma albumina que é bom. Toma. Mano, de noite, parecia que tinha morrido alguém lá dentro. Eu não aguentava ficar dentro do quarto, pensa o seguinte, o negócio é dia, nossa senhora, gente, albumina, E Leandrão tem muita história pra contar sobre você então? Tem, tem história de todo mundo, eu acho. Leandrão conhece, conhece gente na cidade, rapaz, vai ter três horas de podcast. Se for começar a contar história lá, não tem hora pra acabar de cima. Acabar não. Então é isso aí galera, esse foi um podcast assim, quase de estreco. O primeiro, o primeiro foi com o nosso amiguinho o Evinício da Ayahuasca, e esse aqui é o de apresentação mesmo pra vocês aí, que, olha, nos próximos meses aí, nos próximos próximos dias, vai ter mais edições de podcast aqui, MegaCast e SpartanCast também, aqui no canal. Se inscreve no nosso canal aqui, TV Megazone, se inscreve também no canal da Spartan Academia, e segue eu, arroba Samuca Gomes no Instagram, e arroba TV Megazone. Alexandre. Tamo junto galera, eu te espero, ó, quem tiver aí, quiser dar uma, uma opinião e tudo mais, vocês ficam à vontade, escreve aí embaixo, a gente vai estar fazendo tudo pra trazer um material melhor pra vocês, a gente tá aprendendo também, e tamo junto né cara. Tamo junto e misturado, valeu, é nóis, e vro, e deu, tchucu tchucu tchucu, tchau, tchau obrigado.